Luciano Eu quero ver o ar de toda a massa Quero ver esse povo acender Gente dançando no meio da praça Pra todo mundo ver O rebolado dessa morena Leva pra onde quiser meu olhar Me deixa com água na boca pequena Que pena que eu tenho que cantar Ah, até nascer o sol Vai derramar suor Vai derreter Ah, limbaro desse som Vem requebrar que é bom Eu quero ver Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Peneirou, peneirou, peneirou E a gente repetiu Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Balançou, balançou Balançou, balançou O coração do Brasil O rebolado dessa morena O rebolado dessa morena Leva pra onde quiser meu olhar Me deixa com água na boca pequena Que pena que pena que eu tenho que cantar Ah, até nascer o sol Vai derramar suor Vai derreter Ah, limbaro desse som Vem requebrar que é bom Eu quero ver Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou O coração do Brasil Balançou, balançou